Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à nossa dica de número 7 do Vaca e Neném. Está aqui, ó. Geometria espacial, área total do cubo. Qual é a área total do cubo cuja aresta mede 5 centímetros? Pessoal, tem que estar em dia com essas fórmulas. O A de aresta, 5. Está aqui, ó. Área total é 6 vezes a área do quadrado, não é isso? Então é 6 a 2. Então, substituindo, vai ficar 6 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 25, 150 centímetros quadrados. Marcou o Vezinho da Vitória, para cima deles, e está aqui, ó. Na descrição do vídeo, em algum lugar, você vai encontrar o link do Vai Cair no Enem. Receba vários conteúdos gratuitos na sua caixa de entrada do seu e-mail. Então, não deixe de clicar aqui, ó. Vai Cair no Enem. Tem um link aqui que com certeza você vai gostar. Valeu, pessoal!